Daniel Alves deu entrevista que ao meu ver foi bem polêmica sobre a sua situação pessoal lembrando que o Daniel Alves está preso e ele deu entrevista ao La Vanguardia e ele falou o seguinte, abre aspas Eu a perdoo, ainda não sei porque ela fez tudo isso no caso ele se refere a suposta vítima lá do caso do Daniel Alves que não vou nem expor aqui mas a perdoo e queria pedir desculpa a única pessoa a quem tenho que pedir desculpa que é a minha mulher, Joana Sanz a mulher com quem me casei há oito anos ainda sou casado e espero viver com ela por toda a minha vida fecha aspas essa foi a declaração do Daniel Alves, ex-lateral direito do Barcelona, São Paulo, Bahia, Sevilha e da seleção brasileira, a La Vanguardia lembrando que surgiu aí na mídia recentemente essa semana que a Joana Sanz, até então esposa de Daniel Alves se encontrou com o Ramos Rodrigues na Colômbia ela postou lá em seu Instagram que eles estavam tomando café e tal que foi muito bem recebida e o Daniel Alves fala que ainda quer o melhor, quer o perdão da sua esposa para que ainda continue casado com ela o que vocês acham disso? Comenta aí o que vocês acham? Comenta aí